Galerinha, hoje tem receita nova e tem coisa muito gostosa aqui no canal. Um chapulhinho colorado! É uma cocadinha de leite em pó que desmancha na boca, fica uma delícia. Vem comigo que tá imperdível. Lembrando que você já sabe, né pessoal? Você já sabe, a Lucille tá aqui, você já sabe como é que funciona o canal. Não esquece de deixar o seu like, porque senão a Lucille fica triste e não queira ver a Lucille triste. E a Lucille triste... Bom, isso deixa ela brava, ela acha isso falta de respeito. É um problema. Então já vamos agradar a Lucille, deixa o seu like pra ajudar o canal e bora pra receita. E numa panela você vai colocar... Uma xícara e meia de chá de água E três xícaras de chá de açúcar Vamos dar uma mexidinha aqui antes de ligar o fogo, tá? Dá uma mexidinha agora, nesse momento, mexe, mexe, mexe Terminou de mexer, a partir daí você não precisa fazer mais nada. Nós vamos deixar aqui fervendo até chegar ao ponto de fio. Quando chegar a esse ponto eu mostro pra vocês. É, tá bom. Chegamos ao ponto de fio aqui, deu mais ou menos uns 20 minutinhos. Eu vou mostrar pra vocês qual que é esse ponto de fio. Ó, você vai pegar a sua calda aqui, um pouco da sua calda e vai escorrer, ó. Percebe que ela faz um fiozinho, ó. E ela demora pra escorrer, ó. Tá no ponto certinho. Você vê que... você percebe que não virou caramelo, tá? Ele tá só nesse ponto aí de fio mesmo. Eu vou ligar meu fogo novamente em fogo baixo. E agora nós vamos adicionar aqui 400 gramas de leite em pó, tá? Eu vou colocar leite ninho, mas pode ser em qualquer um de sua preferência. E como essa lata aqui é de 400 gramas, desculpa, já vou adicionar ela toda, ó. 400 gramas, não é 400, tá, pessoal? 400 gramas. Agora vamos mexer aqui um pouquinho sem parar esse leite em pó aqui. Vamos acrescentar também aqui, pessoal, uma xícara de coco ralado. E raspas de um limão. Agora vamos mexer sem parar aqui, pessoal. Nós vamos continuar mexendo aqui, pessoal, sem parar, até a nossa cocada cozinhar. Você vai perceber que a sua cocada cozinhou quando ela começar a borbulhar, assim, né? Dar uns pipoquinhos, assim, na nossa cocada. E olha só, pessoal, depois de uns 5 minutinhos cozinhando aqui, ó. Você vê que ele tá desgrudando do fundo da panela. No fundo dela tá querendo começar a ficar moreninho, ó. Então a gente vai desligar o fogo. Passando só mais uma vez pra vocês verem a consistência, ó. Como é que quer ficar moreninho embaixo. Então a gente desliga o nosso fogo, senão ele vai começar a virar um doce de leite. E a gente não quer doce de leite, a gente quer um docinho, uma cocadinha gostosinha de leite em pó. Tudo prontinho, tudo certinho. Você vai precisar agora de uma forminha, um refratário untado com manteiga, tá? E nós vamos passar a mistura da nossa cocada agora. Vamos agora espalhar a nossa cocada aqui, ó. Pra ela ficar altinha, eu vou jogar só pra um lado da forma, tá? Se você quiser fazer ela mais fina, você espalha pela forma inteira. Então eu quero mais alta. Eu vou ajeitar ela aqui, ó. Só de um lado da forma. Minha cocadinha já tá pronta, ela vai ficar aqui mesmo em temperatura ambiente. Não leve a geladeira, deixa ela em temperatura ambiente por mais ou menos uns 30 minutos a uma hora. E aí ela vai tá pronta pra gente cortar em quadradinho, vai ficar um espetáculo. Pessoal, a nossa cocadinha já está pronta, ela já tá bem no jeitinho aqui. Olha só como é que tá, virou uma pedra aqui, ó. Parecendo uma rapadura, olha só. Nós vamos agora cortar ela em pedacinhos, em quadradinhos pra ficar espetacular. Terminei de cortar as minhas cocadinhas em pequenos pedaços e olha só isso, galerinha. Que coisa mais linda, fala a verdade. Olha isso, de pertinho pra vocês verem. Que delícia. Agora é só chamar os amigos e familiares e experimentar essa receita. A criançada vai amar. É claro que eu vou comer um pedacinho aqui, que eu tô com água na boca. Vou pegar isso aqui, ó. Pessoal, que coisa mais linda e maravilhosa. Dessa docinho fácil de fazer, rende bastante e fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Não esqueça do like pra ajudar o canal. Torte sua, ela não está com tanta sede hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também aí no WhatsApp e Facebook. Um beijo no coração de vocês e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Agora eu vou saindo de fininho com as minhas cocadinhas. Fui! Tchau, tchau, tchau.